E aí, galera, beleza? Kou aqui pra mais um vídeo. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo incrível pra vocês de Naruto Guerra 4. Hoje, finalmente, chegou o grande dia, meus queridos. É onde a gente vai, finalmente, se vingar, mano. E eu tô escutando alguma coisa chegar. Aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegou! Ó o like! Deixa o like, meus queridos, que ainda não deixou, mano. A gente vai ficar muito feliz, de verdade, assim. Agradeço de coração, fechou? Gente, hoje a parada tende a pegar fogo real, tá ligado? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ó, todo mundo está no servidor. Acho que todo mundo mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o Johnny tava aqui e ele viu, né, que os caras aí, por exemplo, do outro time, né? Do Gabriel e tudo mais, porque aparentemente eles fizeram um time, né? Gabriel, Zayden, Stey Kevin, né? E ele falou pra mim que os caras estavam no servidor. Então, eu entrei correndo aqui pra gente meio que começar aí o nosso processo, né? Vou falar com o Fennec aqui, o Fennec vai até lá, chamar o Gabriel, começar a papiar com ele e a gente vai chegar abalaçadoramente. Eu nem sei se essa palavra existe, tá ligado? Mas a gente vai que vai, meus queridos. E como vocês bem sabem, eu tenho o modo Barion da Kurama, né? Eu já usei o da Jubi, que foi fraquinho e tudo mais, não é o perfeito, tá ligado? Mas eu tenho o da Jubi, né? Da Kurama e tudo mais. Eu ia falar Jubi de novo. Mas é isso, meus queridos. Só dá pra gente fazer muita coisa, dá pra gente ficar, tipo, extremamente forte, tá ligado? E com isso, a gente vai conseguir destruir a aldenteira e matar quem tiver no nosso caminho, tá? Lembrando que o objetivo inicial não é necessariamente matar os outros, tá ligado? Eu não quero, sei lá, matar, tá ligado? Eu quero deixar pra matar no final. Eu quero rebentar no final, entendeu? Como é que eu quero fazer? Sacou? Como é a minha? Como é a minha? A melhor vingança é aquela que se come com sabor maravilhoso, tá ligado? Mas relaxa, meus queridos. A gente vai ver tudo que dá pra gente fazer. E hoje eu quero destruir a aldeia e colocar aqueles moleques pra correr, tá ligado? E vocês me contaram muitas coisas que eu vou discutir aqui com os meus amigos. Então eu vou entrar em calco com eles pra gente poder conversar sobre isso, que vai ser uma parada louca. Fechou? Vamos lá. O que vocês querem comigo? O que vocês querem? Olá, Kurama! Tudo bom? Eu tô com a fome saciável de matar alguém hoje. Olha, eu falei aqui pra galera que eu não tô nem assim pra matar. Eu quero mais destruir a aldeia, tá ligado? Tenga IxC hoje vai ser a jogadora do meu negócio. Vai lagar, vai lagar tudo. Olha, meu filho, já tinha gente lagada, ó. Você pode olhar pelos pontinhos. Ali parece Gabriel, Johnny, Stan, Fenex e KF tá com pontinhos. Todo mundo. Cole, primeira vez que tá todo mundo no servidor. Mano, então. Então, é por isso que eu falei que essa era a chance certa pra gente conseguir entrar no server e tudo mais. Então, cadê Fenex? Cadê Fenex? Ele tá aqui? Ele tá aqui. Pera, não chama ele no chat, não. Chama no Tel, chama no Tel. Ai, quase eu matei o Fenex, miséria e porra. Cuidado, cuidado. Chama ele, chama ele, chama ele. Cuidado. Só não sei se ele vai desmutar. Então, porque a gente precisava falar com ele e pelo ele meio que começar a conversar com o Biel e tudo tal. E a gente chega supetão, tá ligado? Tipo o modo Baryon lá daquele jeito que todo mundo tem. Biel tá aí, preciso falar com você. Por que ele tá me batendo, mano? Fenex, do nada? Tô sim, vamos. Olha lá, você tá vendo? Eu acho que ele desconfia de alguma coisa, galera. Porque tipo, do nada todo mundo no server, tá ligado? É, então. Não sei, não sei. Mas cadê Fenex? O que, menino? Oi, Fenex. Fenex, essa é a sua hora de brilhar, meu querido. É agora, menino. É agora que você vai chegar até lá. Começar a papiar, Gabriel. Papia, papia, papia. Enquanto você estiver papiando com ele, você vai falar, Cole, venha. Aí eu vou com todo mundo. Mas manda no teu, viu? É, manda no teu, pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Claro, mas já fala agora, Fenex. Já fala agora que vai começar a coisa. Vamos ver, já vou falar com ele aqui, já comer. Ai, meu Deus. Pelo, prepara tudo, já prepara o Biakugan. Carma tudo. Mano, eu vou ativar tudo, eu quero ativar tudo, agora vai... Eu quero ver quando te dropar, mano. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou usar, é tipo, é meio ruim, mas eu vou usar o modo Baryon do Son Goku. Eu também vou usar o do Zoubu, mano. Ih, ele desconectou. Aaaah, será que ele correu aqui? Não, deve ter caído, deve ter caído lá, lá. Ah, voltou, voltou, voltou. Ok, ok, sabe a vantagem que hoje eu entendi? Que se o modo Baryon desaparecesse, a gente tem o Rikudou pra ativar debuts. Então, tá suave, rapaziada. Mas tem um tempo de 40 segundos. Sim, mas se a gente utilizar primeiro que eles, porque eles não vão ter Baryon, tá ligado? Eles vão sacrificar, se eles sacrificar, né, no caso. Então, o que acontece? Eu tenho o modo Baryon aí, né, do Jigen, tá ligado? Da Kurama. Não, isso, o modo Baryon da Kurama, e tem o modo lá do Jigen, o modo Baryon do Jigen, não existe. É, Cole, eu acho que seria muita burrice deles se eles usassem o modo Baryon, porque eles iriam sacrificar as bijus que eles estavam juntando. Mas eles vão usar, eles vão usar. Eles querem usar, Johnny. Eles treme na base, você não tá entendendo, Johnny. Você não tá entendendo. Ai, meu Deus, olha. Pelo negócio que eu escutei na reunião, eles estão reunindo as bijus pra usar o modo Baryon, pra, tipo, porque estão falando… A galera tá comentando muito, hein, Fofu? Não, mas é pra usar o modo Baryon da Jubi de 10K. É da Jubi, eles estão juntando pra Jubi. É verdade, porque daí eles vão ter que juntar tudo de novo, isso se a gente não pegar um, porque se eu pegar uma biju, eu vou segurar pra que ninguém consiga usar um. Não, eu também. Eu vou atrás de uma. Gente, ele me respondeu aqui no hotel, eu tô indo lá pra Konoha. Beleza, beleza, beleza. Vai lá, Fenec, depois vai lá, Fenec. Vai lá, Fenec, depois vai lá, Fenec. Vai falando que é a gente. Meu Deus! Meu Deus! Não vejo a hora, não vejo a hora de… Eu tô nervoso, eu. …contemplar o poder dos deuses que vai vir do céu. Ó, Fenec, também tem que assistir. Eu preciso conversar com ele sobre isso. Ele tem? Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ele tem o Rinnegan, você não vira a cara dele, não? Ei, quem tá com o TGC aqui? Aonde? Menino aqui! Fofenec, não tem nada aqui, não. Tem um TGC enorme aqui. E porque eu tenho TGC sem querer, FITAMO! Ele tacou? Foi ele, foi ele, foi ele. Que lindo, mano. Não, não, não rir não, Jô. Vocês não vão saber o que a gente tá falando. É, cala a boca, Jô. Ah, desculpa. Meu Deus, meu Deus. Vamos falar assim, criaturas… Não, não fala nada, não, menino. Não fala nada. Deixa aí fixe que a gente tá fazendo alguma coisa aqui no servidor e tal. Vamos falar mesmo assim, ó. Olha, parece que tem seres humanos… Me responde, me responde aí, Jô, me responde aí. Eita, mano, eu tenho TGC datando do nada, véi. Que desgraça. Nossa, e lagou. Lagou demais, meu Deus do céu. Um TGC foi o suficiente pra lagar tudo aqui o negócio. Lagou muito, véi. Você vai tacar quantos lá na vila, co? Eu achei uns 10, no mínimo. O quê?! Deu até eco aí. Não, eu queria tacar um na porta da aldeia pra ele chegar rasgando, tá ligado? Ah… Aí vai te dar o churabreste. Olha lá, olha lá, olha lá, mano… Já tá na vila? Regaça tudo. Não, não tô na vila, não. Vou esperar o Fenex falar alguma coisa. Porque pode ser que o Gabriel veja a gente no entorno da vila, se ele estiver andando por lá. E eu nem sei se ele tá na vila. O Fenex que vai ter que levar ele até a vila, porque é lá que tudo vai acontecer, tá ligado? A gente precisa ficar atento aqui o máximo possível. Ah, saquei, saquei, saquei. Ai, ai… Mas e aí, se alguém mente que vocês querem acabar com a raça… Ah, com o que eu vi lá na frente… É, o que eu vi lá na frente, eu vou matar qualquer um. Qualquer um que tiver lá, eu vou matar. Eu também. É assim, gente, é simples. Ou corre, ou morre. Ai, não faz mais isso. Pelo amor de Deus, guarda um bolinho aí, viu? Porque misericórdia, morrer… Morrer vai ser uma vergonha pra nosso time, gente, misericórdia. Mas é bem capaz de morrer, viu? Na hora do lag ali, você não consegue comer o bolinho, filho. É… Bom, Gabriel, o que é isso? Pode acontecer… O que é isso? O que é, gente? Manda uma interrogação aí, manda uma interrogação. Não, não manda uma interrogação, não. Não, não manda uma interrogação. Finge que você nem tá vendo ele, finge que você nem tá vendo ele. Puxa, eita… Eles estão se juntando? Mano, será que eles estão fazendo emboscada do Fenex? Não sei. Ai, vamos lá pra vila, pô. Não, não é o momento, Johnny, não é o momento. Se a gente for pra lá, agora vai acabar com o plano. Mas você tá fazendo o Fenex, e se eles emboscarem ele? É, se atacarem o Fenex. O Fenex vai falar alguma coisa, se atacarem ele. Relaxa, relaxa. A gente tá longe da vilão, tá, não? Eu só volto a gravar, sabe quando? Quando você tacar o tempo, eu tô pegando isso aí, porque vai largar demais. Eu vou deixar gravando, que eu quero que a galera veja o desespero. Tá, deixa eu ver aqui no mapa, meus queridos. Ó, a aldeia tá logo ali perto, tá ligado? E não dá pra ver os meninos daqui, que a gente não tem uma noção, né? Que bom que também não dá pra eles ver que a gente tá aqui. Ô, mas como que vai ser? É, você vai tacar o Degasso e a gente vai ativar o modo Baryon, ou vai esperar o Degasso e destruir? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, vai na estratégia aí, na estratégia. Tá, eu preciso que vocês fiquem um pouco longe de mim, porque eu vou usar o Universal Pool, tá ligado? Quando eu vou usar o Universal Pool, eu vou usar também o Shibaku Tensei. Porque com o Shibaku Tensei, a pessoa não consegue escapar. Tudo que a pessoa usa de chakra, de poder e tudo mais, o Shibaku Tensei acaba sugando. Então, por exemplo, se alguém tentar se teleportar com a Konai, vai pro Shibaku Tensei, e aí eu prendo a pessoa de novo, lanço outra coisa em cima dele. É mais ou menos assim que eu quero fazer. Vocês sacaram a ideia? Saquei, saquei, saquei. Mas é o seguinte, você vai sozinho pro meio da Vila, então, pra puxar eles. Então, deixa que eu… Na verdade, assim, eu vou pegar a frente e tudo mais, né? É só ficar atento o tempo inteiro, né? Deixa eles ativarem o modo primeiro. Se eles ativarem o modo primeiro, a gente vai ter aí um time aí e tudo mais, tá ligado? Um minuto a mais, né? Ou então, se eles demorar pra ativar e tal, eu ativo e vou pra cima, tá ligado? A parada é que eu vou entrar… Como assim? Fazer o quê? Deixa eu ficar assim, né? Fui pra cima. Ó, o que eu quero fazer? Eu vou rodeando a aldeia, atacando os Tenga e X6, tá ligado? Enquanto isso, vocês vão lá no meio brigar, tá ligado? Eles só vão ver as destruição chegando e tudo mais. Só que antes de tacar em volta, eu vou tacar o Tenga e X6, que ele vai estar horizontal, entendeu? Que eu vou lançar ali o Xerablé. Ah, você vai fazer pra estourar o mapa, tipo, arrasgar? Mano, o Fennec até agora não falou nada. Manda, manda no céu pra ele. Eu quero rasgar a aldeia, a galera quer que eu rasgue a aldeia. Nossa, rasguei a zique, hein? Mano, vai ser muito louco. Mano, eu vou esperar que o Fennec chama a gente, porque eu acho que vai demorar um pouco. Eu tô perguntando… Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir! Ele falou ele, ele falou ele, ele falou ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Teleporte… O que eu teleportei? Ela tem o teleporte. Olha, essa aqui, fecha! Eu vou teleportar, porque eu tenho teleporte lá. Os Akunai, você não tem? Não! Dá tempo rápido, dá tempo rápido que eu tô saindo da aldeia. Rápido! Tá, mano, a parada é aonde que o Fennec está, entendeu? Eu vou chegar aqui na entrada da aldeia… Gente, vamos voar, vamos sobrevoar. E vou lançar, tá bom? Vou lançar aqui, porque eu acho que de longe não dá pra ele ver. Gente, segura, que agora vai começar. Vai, meu Deus! Alegre, você começou a tacar já? Ainda não, ainda não. Tengai Shisei. Tá, taquei. Vamos lá. Ah, eu tô… Ele tacou! Shisei. Ele tacou lá em cima, mano! Eu tô no meio da vila aqui, voando. Tô no meio da vila voando. Tá, relaxa, relaxa. Johnny, Johnny, sabe onde a gente pode ficar? Tipo, um ponto de encontro. Em cima das montanhas do Hokage, eu vou ficar lá em cima. Tá, tá, eu vou ficar aqui de boa e tudo mais. Deixa o Fennec enrolar lá. O problema é que o Tengai Shisei demora pra caramba pra cair, tá ligado? Então vamos lá, Stun joined. Stun voltou, Stun voltou pro jogo. Eu tô procurando aqui onde eles estão, por cima, por cima. Ah, eu só tô vendo aqui a hora do Tengai Shisei encostar no chão. Ah, eu acho que o Tengai Shisei vai bater nas árvores ali. O Fennec falou? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá todo mundo aqui, Kuhn. Da TPA, da TPA, da TPA, da TPA. O Kevin tá aqui também, o Kevin tá aqui também. Eles ativaram o negócio não, né? Ativou? Deixa eu ver. Caraca, eles são atrás de mim, ativaram o mal do biju aqui, gente! Aonde? Pera aí que laguou aqui pra mim! Eu tô vendo! Pera aí, pera aí, que o pai vai chegar. Relaxa, relaxa, eu tô vendo, eu tô vendo. Já ativaram, já ativaram, já ativaram. Eles não tiveram o mal do biju, pessoal. Não, ativaram não, não tiveram nada não. Pode vir, Kuhn, pode vir. Tá, pera aí. Posso matar um, Kuhn? Não, não, não. Eu não vou atrair ainda não, Jhonny. O Kuhn vai puxar, o Kuhn vai puxar. Ah, então putz, eu vou sair daqui, véi. Não, eu vou sair daqui também, gente. Só tá atraindo todo mundo pro mesmo lugar. Ó, Kuhn, eles estão no... Eles estão na frente do escritório do Hokage, Kuhn. Tá tudo aqui. Tá tudo lá, tá tudo lá, Kuhn. Vai sair de perto. Tá, mano, o problema é o Fennec. O problema é o Fennec. Se eu puxar o Fennec também, eles podem matar o Fennec. Eu vou mandar teu pra ele. Vaza daí. Manda ele vazar, manda ele vazar. Manda ele vazar, manda ele vazar. Fala pra ele, vaza daí. Ai meu Deus! Fodei, 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 fodei! Sai daí, sai daí! Gente, tem alguém voando! Ah não, Jhonny. Só eu, só eu tô aqui. Isso aí é minha. Tá, cadê o lugar dos Hokage? Cadê o lugar dos Hokage? Lembrando, o Kevin voa, tá? Toma cuidado. É, então, ele tem a Tio May. Ai, ele voa, pilantra. Ativou! O Fennec ativou o modo dele. Vai, corra, ataca! Eu não tô vendo o negócio do Hokage! Gente, eu acho que eles estão atacando o Fennec. É, eles devem tá... Ai, caiu o TKX. Caiu, caiu. Tá caindo o TKX. Tá dando dano. O Fennec tacou o TKX, mano. Sério? Não fui eu, eu não taquei nem o TKX. Ele começou já, mano. O Fennec é doido, né, mano? Ai, eu vou ativar meu modo. Vou atrás. Eu vou ativar meu modo, amigo. Modo Battle! Calma aí! Não, sem ser outro modo, relaxa. Gente, o Kevin tá atrás de mim! Caraca, peraí. Na arena, Johnny, na arena. Sou Goku, virei, virei, virei. Ativei o modo do sou Goku aqui, galera. Modo Battle, modo Battle. Kevin tá aqui, Kevin tá aqui. Vamos nele, vamos nele. Onde, onde? Vou ativar o modo Battle. Aqui. Não, não ativa não, Johnny. Já ativei, já ativei. Já foi agora. Matou? Tô por aqui, tô por aqui. Tô no Kevin, tô no Kevin. Tô no Kevin, tô no Kevin. Nossa, lagou. Lagou pra mim. Tá, eu preciso saber se os caras já ativou. Porque eles vão fazer a mesma estratégia. O Gabriel viu uma estratégia, que é fazer ele gastar o modo. Ele vai querer usar contra mim de novo, porque ele vai querer copiar, tá ligado? Eu tô lagado, eu tô lagado. Eu tô contra o Kevin aqui, eu tô contra o Kevin aqui, tô contra o Kevin. Aonde, necessariamente? Eu preciso saber a localização. É aqui perto, perto do escritório do Hokage. Não tá só o Kevin, não. Meu Deus do céu, tem dois em cima de mim. Sai daí, menino. Sai daí. Calma aí. O Kevin quase morreu, o Kevin quase morreu. O Gabriel tá aqui também. Eu tô lagado, eu tô lagado. Tá, eu vou fazer o seguinte. Mano, tá lagando, porque eu acho que tem muito Tengai XC caindo ao mesmo tempo, tá ligado? Tem, tem muito. Mano, e eu não taquei tanto. Eu tô evitando tacar pra não lagar todo mundo, tá ligado? Porque senão vai ser uma batalha sem graça. Lagou, eu tô vazando, tô vazando. O Gabriel tá atrás de mim aqui, velho. Só que sai daí de perto. O Gabriel tá com o modo Baryon? Não, não, não. Não tá, não. Só eu que tô ativado por enquanto, só eu. Mas relaxa, gente. Se você desativar, você tem um Rikudou ainda. Tem um Rikudou, relaxa também. Eu tô vendo o Kevin aqui. Beleza, beleza. Eu tô sobrevoando aqui, Ko, pra ver se eu vejo alguém, mas não tô vendo ninguém, mano. Tá, eu também tô dando uma olhada aqui, ó. Mano, eu não tô conseguindo voar, velho. Infelizmente, se eu pudesse voar, seria mais fácil. Nossa, o Gabriel atacou um motor de clone aqui pra vir atrás de mim. Cuidado, que eu... Os clones dá mil de dano. Mano, cadê todo mundo? Eu precisava saber onde é que vocês estão pra gente se unir. Ko... Ko... Ko, eu não tenho o que falar. Na escola, na escola ninja. Ó, Ko, lá perto do... Sabe no Hokage? É lá no Hokage, pronto. É lá no Hokage o ponto inicial. Tá, tá todo mundo lá, então. Tá todo mundo lá, então. Eu acho que eles estão se perguntando, cadê eu? Eles estão se perguntando, cadê eu? Vai, por aí. Meu modo vai acabar, meu modo vai acabar. Meu Deus. Ei, eu tô tomando dano do nada, velho. Nossa, o Tengai Shisei é muito chato. Mano, mas pior que... Mano, tem outro Tengai Shisei aqui em cima. Ah, é o Tengai Shisei que o Jutsu puxou. O Jutsu do Shibaku tem que ser. Nossa, mano. Nossa, é muito lag, mano. É muito lag. Tá, o mapa tá muito lagado pra mim. Pode matar o Tengai? Pode matar o Tengai? Pode matar! Mata tudo! Mata tudo! Eu só tô querendo encontrar um aqui. O problema é que eu tô encontrando. Eu quero chegar como elemento surpresa, tá ligado? Nossa, cuidado. Mano, caiu na montanha dos Hokage o bagulho. Nossa, vai acabar com o Boruto que tá ali em cima. Nossa. Nossa, acabou mesmo, filho? Nossa, cara. Lagou! Nossa, lagou muito. Nossa, me puxou! Quem puxou com o Fennec, então? Como assim? Nossa, o Fennec... Mano, o Fennec não tá... Cadê o Fennec, mano? Mano, eu não sei o que o Fennec tá fazendo, mas eu vou morrer. Nossa, tem muita gente aqui me batendo. Peraí. Peraí, Jordan. Eu vou tentar chegar aí. Eu tô aqui no escritório do Hokage, mas eu não tô vendo nada. A arena, vai pra arena lá onde tinha o Koji. Tá, tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Cadê? Eu tô aqui, Kiko. Eu tô vendo você, mano. Eu tô vendo você. Foi o Fennec que prendeu você? O ruim é se meu modo acabar agora, mano. Tô lascado se meu modo acabar agora. Calma, calma, calma. Cadê o resto? Tá aqui, Kiko, tá aqui, ó. O resto. O problema é o Fennec prender a gente. O Fennec não pode prender a gente. Se ele prendeu... É, ele não entra cal, velho. Nunca vi. Gente, cadê? Eu tô na arena, mas não tô vendo nada. Nossa, eu tô lascado, velho. Me prendeu na arena. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos morrer. Nossa, o Kevin quase morreu aqui. Tô vendo, tô vendo, ó. Aqui, ó. Peguei o Stan, peguei o Stan. Peguei o Stan. Peguei o Stan. Tá dentro do Kevin aqui, peraí. Peguei o Stan. Mano, eu não vejo ninguém, velho. Eu não vejo ninguém. Colo aqui na arena. Dentro da arena. Vem aqui pra dentro da arena, que você vai ver o Stan. Eu tô olhando aqui dentro da arena, mas não tô vendo ninguém. Não, você tá na arena. Você tá dentro. Dentro da arena? Eu tô aqui olhando de cima. Vou perder meu modo em 60 segundos. Vou dar uma vazada aqui da batalha. Vaza, 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 vaza. Mano, o Fennec tá tentando ajudar, só que não dá. Mano, gente, alguém avisa o Fennec pra ele parar de tacar Tenga XC. Tagou Tenga XC! É por isso que tá lagando. Eu parei de tacar. Calma aí, que a gente já destrói a aldeia. A gente precisa tentar ver esses caras aí. É, mano. Se não, não dá. Ó, Kevin tá aqui, Kevin tá aqui, ó. Kevin tá aqui. A gente tá lagando tudo aqui. Para de tacar Tenga XC, menino! Mano, não foi o Tenga XC, não. Foi tudo sim, filho. Ué, como assim? Eu não tô tacando Tenga XC. Alguém mais tem Tenga XC? Não, ninguém tem mais. O Kevin tá aqui agora, não. Tá, eu preciso saber, cadê os meninos. Eu vi o Kevin por aqui, mas o Kevin correu, mano. Tá voando aqui, tá voando aqui. O Kevin tá aqui, o Kevin tá aqui. Pega ele, pega ele, Fennec. 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 Moça, me zerou aqui. Puxei. Não, Fennec, não puxa. Não puxa, eu tô aqui, Fennec. Fennec, eu tô aqui do teu lado, mano. Você não era pra puxar, velho. O Kevin vai me matar. O Kevin vai me matar, mano. O Kevin vai me matar. Tem bolinho não? Eu tô comendo. Lagou, lagou. Eu tô comendo. Lagou, lagou. Gente, eu vou dar um tempo aqui, porque eu perdi meu modo já. Não puxa não, não puxa não, não puxa não, Fennec. Ô, Fennec, Fennec. Ele não tá voando. Não puxa, não puxa, porque senão você ferra geral, entendeu? Não é assim. É, não tem como. O Fennec tem muito poder, irmão dele não tá sabendo usar. Não tá sabendo usar muito poder. Tá, vamos lá. Só o Kevin tá por aqui. Eu acho que o Kevin deve tá pedindo ajuda. Tá aqui, sem chaca. Tá sem chaca. Tá sem chaca. Tá sem chaca. Tá, eu vou fazer o seguinte então, é agora. Mano, eu vou usar o modo bar, o socorro preso é encontrar alguém. Mata aqui, mata aqui, Fennec. É, o Stan tá aqui comigo, ele tá me seguindo. Eu tô sem modo, velho. Mas mesmo sem modo, eu mato ele. Kevin tá morrendo, Kevin tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ó, ó, sem chaca. Sem chaca. Só matar, só matar, Fennec. Tem outra aqui em cima, aqui. Quem é? Quem é? Eita, pega! Fui eu, fui eu, relaxa. Fui eu, relaxa. Fui eu. Que que é isso, gente? Tô atrás do Stan, tô atrás do Stan aqui. Tá, eu tô de boa, tô de boa. Mano, cadê o Gabriel? Eu quero me vingar do Gabriel. Gabriel não tá por aqui. Nossa mano, o Stan tá muito fraco. O Gabriel tá aqui, o Gabriel tá aqui. Tá aí, tá em cima. Eu sem modo, tô matando ele. Tô matando ele sem modo, velho. Ai, o Kevin ativou o negócio da BJP de novo. Você ativou o modo barião? Pera aí, vou ativar agora. Modos. Pera aí que eu vou ativar o meu também. Barra modos. Pronto, meus queridos. Agora com o faraó é o imperador. Agora o Stan tá ferrado, galera. Ativei o meu modo aqui também. Gabriel. Gabriel morreu. Gabriel morreu. Gabriel morreu. Gabriel morreu. Vou ativar, vou ativar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem tá ali? Kevin Z. Modos. Deixa eu ativar. É qual o meu? O meu de Sobu. Te vei. Te vei, rapaziada. Ai, como eu matou o Kevin? Kevin tá cebolinho, ó. O Stan tá quase morrendo. O Stan tá quase morrendo. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mano. Pera aí, quem é o Kou? Aqui. Matei, matei, matei. Matei, matei. Nossa, ele não morre tem muito bolinho, ó. Vou matar, vou matar, vou matar. Matar, matar, matar. Ô, os cara tem muito bolinho, velho. Nossa, vai morrer. Vai morrer, Kevin. O Stan tá querendo usar o F pra fugir. Vai morrer, Kevin. É, o Gabriel está em desespero. O Gabriel está em desespero já. O Gabriel está em desespero já. O Gabriel está em desespero. O Stan tá morrendo. Vai, 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 vai. O Kevin aqui, ó, sendo focado. Mano, esse povo é muito totido. O Kevin aqui, ó. Vai morre, Kevin. Vai morrer. Vai morrer, uma hora ele morre. É, vai ter que comer muito bolinho pra sobreviver. Ai, não consigo. Cadê, onde vocês estão? Vocês estão em que lugar? Mano, eu tô bem aqui, ó. Só eu e ele, só eu e ele. Ó, o Stan. O Gabriel tiveram o modo. 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 O Gabriel já morreu. O Gabriel já morreu ali. O Stan tá aqui, o Stan tá aqui. O Stan tá aqui. Aqui embaixo, aqui. Junto comigo e o nozinho. Tá junto comigo? Aham, eles estão aqui, eu estou. Tá, vaza todo mundo, que eu vou prender. Vaza todo mundo, que eu vou prender. Calma, 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 eu tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Vai, corre, corre. Corre, corre, corre. Tá, mas ninguém veio pra cima de mim, mano. Eu não tô entendendo. Co, vai pra cima deles. Se eles vão pra cima de mim, vai você pra cima. Aí, aí, os caras, olha os caras aqui, ó. Oh, eles estão presinhos. Sim! Mata, 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 mata! Iiiiiiiiiiii. Sharingan, 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 Sharingan. Mano, me ferrei muito. Gabriel morreu de novo! Gabriel morreu de novo. Manda cocô, manda cocô. Morreu com o mal do barulho. Não dá, meu filho, é impossível me vencer, é impossível. Olha os caras morrendo aqui, os caras não estão tancando não, os caras não estão tancando não. Tá, vó, aceita o TP aí, vó. Vai, rápido, manda rápido, tem 60 segundos aí. Vai, 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 vem. Vai, eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho de modo ainda, tá ligado? Eu tenho 60 segundos só, Cole. Vou usar o Shibaku Tensei. Todos os jutsus que ele usarem não vai dar contra mim. Usei o Shibaku Tensei. Cadê você, cadê você, Cole? Tá aí, lá ainda? Nossa, tá todo mundo aqui. Aonde, gente, que eu não sei? Calma, calma. Aqui em cima da arena. Arena, 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 arena. Mano, usaram o jutsu, usaram o jutsu. Tô vendo. Que isso? Vem, quer dizer? Você perderá seu modo em 20 segundos, tá? Tá, agora é o momento, meus queridos, que a gente taca os Tengai X6 aqui, tá ligado? Já matamos um monte de... Gente, eu larguei! Laguei, larguei! Foge, tenta fugir daí, tenta fugir daí. Tão usando o negócio lá da coxina, velho. Ei, não pode não, hein? O que que é isso? Olha o Stunk, olha o Stunk com o modo barion dele. Vou atrás, ele tá com o modo barion do Gilkey. Vai, eu vou destruir a aldeia. Matei, já matei. Agora eu vou destruir a aldeia daquele jeito. Vai, 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 menino. Vai, menino. Vai, tá destruindo tudo. Olha o negócio aqui da coxina. Ei, quem tá usando? É o Gabriel, o Gabriel. Foca ele, foca ele. Ele tá chorando, ele tá chorando. É barra choro, barra choro. Ai, vai morrer! Nossa, eu dei dois tapas com ele, morreu! É, o negócio da coxina. E aí, a gente ainda falou, ô Cole. Ô Cole, ó, vamos falar aqui que ninguém tá roubando, não? Mas a gente falou no início da série. Só o Zumbach pode usar o negócio da coxina. O Gabriel tá, ó… Eu não vou falar nada, não. Mas decidam aí, rapaziada. Não quero nem saber, mas ele tá chorando demais, né? O que acontece, meus queridos? O negócio da coxina, ele buga o jogo inteirinho, tá ligado? Ele faz com que você não consiga se mexer e tudo mais. Porque ele, junto com o Naruto C, simplesmente buga tudo, entendeu? E tira muito chakra, mano. É um jutsu, é um jutsu, assim, que a gente proibiu. Porque se todo mundo pudesse usar isso, ia virar bagunça. Ia virar barra. Nossa, o Kevin, matamos todo mundo! Kevin morreu, Kevin. Foi, foi, foi. Eu matei, eu matei também, eu matei já. Agora eu tô tacando os Tengai X6 aqui. Deixa tacando os Tengai X6. Eu matei o Gabriel com o meu modo Rikudon com dois tapas, porque ele tava com o modo Barrington. Não, vocês não têm noção como foi rápido matar ele com o modo Barrington. Não, então. Mano, na hora… Ó, o Kevin tinha muito bolinho, gente. Tinha muito, tinha muito, tinha muito. Tinha muito, tinha muito. Ó o Gabriel ali, ó. Provavelmente ele vai vir atrás de mim ali. Ai, dali assim. Vamos destruir aqui, vamos acabar de matar os mortos do cemitério. E assim vai, meus queridos. Fizemos aqui o que tinha pra fazer. É assim que você faz. É tu aqui, Con? É tu aqui? Essa é a verdadeira Cassie. Gente, olha aqui, eles estão tudo no cemitério. Olha lá, tudo bom. Um bando de cocô. Ai, deixa eu ver aqui. Ó, meu modo foi carregado com sucesso. Eu vou usar mais um modo aqui, né? 30 segundos pra eu perder meu modo. Eu não tô… lagou pra mim, lagou. Nossa, lagou. Lagou, sério, lagou. É pra você ter caído. Missão completa, Con? Missão completa? Missão completa. Vamos azar daqui, negócio louco, meus queridos. É assim que funciona. É a casa, né? É a casa. É a casa que ninguém pode. Eles desperdiçaram, gente. Muito modo Barrington ali. Todo mundo usou. É, agora pra fazer o seguinte. Cada um de nós vamos atrás de um amigo. Não, o Kevin não usou. O Kevin não usou da Tio Mi. É, o Kevin não usou. O Kevin não usou. Ah, por isso que ele tava morrendo rápido. A estratégia dele foi o bolinho, meus queridos. Mas ó, aldeia completamente devastada. A gente acabou com tudo. Mostramos que não se mexe com a casa, que é hipótese alguma. Então, vamos lá. Manda ele chora mais, entendeu? Negócio louco. Hashtag cocô lá nos comentários dele. Eu falei isso no início do meu vídeo. Se morrer é cocô lá. Hashtag cocô lá, gente. Hashtag cocô lá. Não, não, eles desativaram lá. Menos mil. É, eles perderam. Ah, caiu. Ah, mas é isso, gente. Muito obrigado. Caiu o que? Caiu o que? O servidor. Mentira. Caiu. Meu Deus. Tá, gente. Eu vou finalizar aqui. Acho que já deu bastante tempo de vídeo. Valeu aí. É nóis da casa que tamo junto. Valeu, valeu. Acabamos com tudo. É assim que funciona. Olha só, meus queridos. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido, gostado de verdade. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Os Tenga X6 simplesmente destruíram o servidor. Não foi nem Konoha, tá ligado? Mano, foi um negócio avassalador, tá? Usei na hora certa. Mano, se eu ficar com esse mal do bar aí, tipo, não vai ter nem graça, tá ligado? Que foi papo, morreu, tá ligado? Não tem nem como a pessoa sobreviver. Sem contar que eu usei o Universal Poo ali, prendi os moleque. Nossa, eles não tancaram nada. Era só bolinho, só bolinho. Ainda bem que eles tinham bolinho, porque se não tivesse, morreria rapidão. É assim que se faz, entendeu? Eu me vinguei. E me vinguei melhor ainda com chave de ouro, porque eu matei mesmo. Matei quem tava lá no meu caminho. Prendi, ficaram lá que nem patinho, presinho. Nossa, hashtag cocô no canal dele. Eu só quero isso, tá bom? Valeu aí, meus queridos. Vamos pra turma? Bora lá, voltarei pra turma. Valeu, falou e... Com o faraó da Katsuki, soberano imperador. Tem Deus o Tsuk-Suk. Em breve tem Deus o Tsuk-Suk. Um baldo, viu? Vou usar também. Fui! Galera, tô aqui no servidor, mano. Olha só o que virou ao dentro da folha. Mano, a gente quebrou demais. E ainda tem muita coisa pra quebrar, viu? Nossa, tá muito lag. A gente acabou ali, ó. Aqui não tem caixa no cemitério. Tá aqui uma parte de coisa. Aqui no meio também, né? Deixa eu ver se os moleque tá aqui, que os moleque podem tentar me atacar. Mas, mano, a gente acabou com tudo, ó. Essa ponte aqui... Tem lugares que ficaram intactos, né? Tipo aqui também, que tem uns NPC e tudo mais. Mas, gente, tacamos aí o TGXC e alguns não funcionaram. Porque, mano, lagou o servidor. O servidor não tancou. Olha isso. Eu tentei fazer o rasgo, né? Só que, mano, se eu fizesse o rasgo, ninguém ia conseguir gravar nada que ia crachar o servidor, galera. Então foi muito tenso, mano. Nossa, meu irmão. Reventamos tudo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha o tanto de destruição que aconteceu aqui, mano. TGXC. É muito brabo. É muito brabo. Olha, eu vou tentar fazer ainda o rasgo na aldeia, né? Eles já vão ter que vazar daqui mesmo. Porque não tem como ficar numa aldeia dessa. Mas eu vou tentar fazer um rasgo aqui muito em breve. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Do que que eu tô falando, né? Não sei se o mod mudou. Porque algumas coisas realmente são diferentes, tá ligado? Mas a gente pode tentar ver aí outras formas de conseguir poder e fazer tudo que a gente tem vontade no joguinho. Fechou? Mas é isso, meus queridos. Agora eu vou lá. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.